Sorte! 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 Vamos fazer aqui o tão esperado. Segura aí, Pedrão, chega mais. Esse aqui é o Pedrão, amigo do Universidade de Sérgio, que também produzou. Pedrão! Cadê a Cristiane? Tá aí? Vamos fazer o sorteio das cinco bolsas de estudo na Academia de Música Carlos e a Felice. Cristiane! Rosane, então, que está aí sentadinha atrás. Vai ter neguinho que vai ganhar cinco bolsas de estudo na boa aí, hein? Rosane, por favor, vocês peguem cinco cartas aqui, rapidinho. Eu já vi isso em algum lugar. Você pegou cinco de uma vez. Quatro, cinco. Espera, espera, espera. Vamos ler aqui quem ganhou cinco bolsas na Academia e a Felice. Valdenor Pontes Mendonça, da Avenida Monteiro Lobato, São Vicente, São Paulo. Evangelista Antônio de Oliveira, da Vila Santa Catarina, Aeroporto, São Paulo. Alô, evangelista, fica ligado aí. Ganhou academia, cinco bolsas de estudo na Academia e a Felice. O Daír Comerlate, Avenida Paula Ferreira, 2754. Sabe lá de que cidade é essa aí? É de Pirituba. É de Pirituba. O Antônio Luiz Vitale, da Avenida São Sebastião, Limeira, Estado de São Paulo. Você vai começar a morar em São Paulo agora, estudar música, numa boa. O Antônio José Ferreira, da Rua Antônio Oliveira Silva, Vila Cristina, Santa Cruz, São José dos Campos, Estado de São Paulo. Vocês todos ganharam uma bolsa de estudos na Academia e a Felice. Entrem em contato com a produção do programa Fábrica do Som, a partir das 14 horas, qualquer dia útil. Pintou aqui também uma produtora de trambiques em geral, chamada Rã, Rã, Rã Eventos, Rã Eventos, Rã Eventos, tem telefone. Ela fica na 212-1405. Você que agita som, está a fim de armar o seu som em qualquer parte do país, ligue para a Rã, Rã Eventos, 212-1405. O Mineiro vai dar um recado aqui. Mineiro, você está no ar, preste atenção. Atenção, moçada. Aqueles que clotamente, que tal? Parabéns pra você. É pra você. Dessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos queridos. Pelo amor de Deus, Valtinho, pelo amor de Deus, Valtinho, corta ele, desculpa telespectador, corta ele, Valtinho. Estão aceitando sugestões, palpites, etc. Se você quer se comunicar conosco, o canal aberto é na caixa 11 544 São Paulo. Fábrica do Som, um ano de programa. Olha, o Tarancon está com o show, sexta ontem, sábado, hoje, domingo, amanhã, no Circo Mágico do Anhembi, às 21 horas. Aqui tem dois discos do Tarancon, que a gente vai ter que dar pra alguém. Quanta mão vazia. Nós não estamos mamando nada. Está todo mundo de mão vazia, cara. Olha só o que tem de mão vazia. É muita mão. É muita mão. Eu vou dar pra você de novo, hein. Olha. Só teco, né. Cada um ouve uma faixa. Exatamente. Cada um ouve uma faixa. Cada troglodita come a carne que quer. Certo, Patinho? Certo. Bom, vamos então aqui ficar.